Olá, tudo bem? Graças e paz a todos irmãos e irmãs aqui no canal. E eu gostaria de desejar que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Eu sou o Bispo Flávio e hoje vamos estar fazendo esta poderosa oração do Salmo 91. Um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, que tem o poder de manifestar a cura e a libertação de Deus para a sua vida e a sua família, como também atrair as pensos da parte de Deus. É um grande segredo de Deus que hoje estaremos ministrando sobre a sua vida através desta poderosa oração do Salmo 91, para manifestar a cura do Senhor e como a sua libertação da parte de Deus. E também quebrar as amarras e as maldições sobre a sua vida. E também atrair a proteção e as pensos do Senhor nosso Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Deus estará entrando com sua cura e libertação através deste vídeo de oração na sua vida e na vida do seu ente querido. Saiba que Deus te ama e eu gostaria de agora estar te pedindo para que você possa deixar o seu pedido de oração aqui no nosso comentário. Coloca o seu nome e da sua família e amigos em oração aqui no nosso comentário, porque gostaríamos de estar apresentando o nome de cada um deles em oração. Coloca este pedido de oração em especial neste vídeo de oração, porque eu vou estar apresentando o nome deles todos em oração diante de Deus. E eu gostaria de estar te pedindo que você venha compartilhar este vídeo com seus amigos e seus familiares, para que eles também venham receber a cura e a libertação da parte de Deus. Para que o Senhor nosso Deus venha quebrar todas as amarras, as maldições e trazer a sua cura e libertação sobre a vida de cada um deles e sobre os seus familiares e venha derramar suas bênçãos e a sua proteção em nome de Jesus. E eu gostaria de estar te pedindo para que você possa deixar o seu like e o seu gostei, pois nos ajuda muito no engajamento deste vídeo de oração aqui no YouTube. E se você deixar escrito aqui, eu creio e eu tomo posse, eu tenho certeza que Deus vai manifestar com o seu poder na sua vida. E se você não for inscrito no nosso canal, eu gostaria de estar te pedindo que venha e se inscreva, aperte o botão da notificação aqui embaixo, aperte o botão e inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte desta grande família de oração aqui no YouTube. Nosso canal está crescendo como um grande canal de oração e eu gostaria que você fizesse parte desta família. Prepare o seu coração, porque depois desta poderosa oração do Salmo 91, você vai ver o agir de Deus na sua vida. E eu tenho uma direção da parte de Deus para estar te passando. Você poderá estar ouvindo esta oração e assistindo repetidamente durante toda esta semana. Vai ser muito bom para você, se durante estes sete dias você conseguir ver e ouvir esta poderosa oração do Salmo 91 para a cura e libertação, pois o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus. E eu vou orar agora contigo, o poderoso oração do Salmo 91 para a cura e libertação, como também o derramar das pensões e da vitória da parte de Deus e das quebras das amarras e das maldições para a proteção da sua vida e de toda a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus criador dos céus e da terra, Jeová Ravá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provém, o Jeová Shalom, o Deus de paz, e o Jeová Helorim, o Deus que está no controle de todas as coisas, Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, debaixo desta poderosa oração do Salmo 91, eu venho te pedir neste exato momento que o Senhor venha quebrar todas as maldições na vida desta pessoa, todas as maldições na vida espiritual, todas as maldições na sua família, todas as maldições na sua vida financeira, todas as maldições na área da sua saúde, que venha ser quebrada e venha cair por terra neste exato momento de oração. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que venha e envia o anjo forte, e envia o anjo poderoso para a guerra, e envia o anjo com a sua espada desembanhada nas mãos, em direção à casa desta pessoa, para que o Senhor nosso Deus venha quebrar todas as maldições e ações do inimigo, toda a ação maligna que estiver sobre esta casa e sobre essa vida desta pessoa, toda a ação do inimigo, em forma de enfermidades, em forma de doenças, em forma de vícios, em forma de problemas emocionais, e em forma de problemas espirituais, quebra toda a obra de maldição, toda a obra de tribulação, toda a obra de vícios e de doenças. Toca agora, Senhor, com o Teu poder, na casa desta pessoa, e na sua saúde, e na saúde dos seus entes queridos, Senhor, que está no hospital, talvez desenganados pelo médico, e agora, que venha estar sendo coberto pelo Teu sangue, que venha estar sendo coberto pelo Teu poder, por uma unção de proteção, por uma unção de cura e de libertação, porque a Tua palavra diz, no Salmo 91, que nenhum mal Te sucederá, e praga nenhuma chegará à Tua tenda. Senhor meu Deus, todas as maldições que estiver ao redor deste lar, que neste exato momento desta oração, que venha ser quebrada, e venha cair por terra, que toda a obra erguida, que toda a obra contra esta vida, que está debaixo desta poderosa oração, do Salmo 91. E eu declaro, que sejam quebradas, em nome de Jesus, que toda a obra escrita, que toda a obra enterrada, e lançada pelo vento, ou proferida pela boca de alguém, que quer ver o mal desta pessoa, neste exato momento desta oração. E eu declaro, que venha cair por terra. E eu declaro, que venha desaparecer. E eu declaro, que sejam curados. E eu declaro, que sejam libertos de todo o mal, e de todas as maldições. Senhor meu Deus, de todas as enfermidades, que atingirem esta vida, através de espíritos malignos, de algum espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, que através das setas malignas, como se fala no Salmo 91, das setas de doenças. E agora, pelo poder da oração do Salmo 91, e eu declaro, que comece a cair por terra. Que toda a enfermidade deste corpo venha, Deus aparecer, seja quebrada agora, pelo teu poder, todas as doenças, agora pelo poder da oração, no Salmo 91. E em nome de Jesus Cristo, eu declaro, que comece a cair por terra. E eu declaro, que bata em retirada. E eu declaro, que debaixo desta poderosa oração, sejam quebradas, as amarras, todo o mal. E que venha, se derramado, a sua cura, e libertação, sobre esta vida, e esta família, como as suas bênçãos, e vitórias. Que todas as enfermidades, através deste vídeo, começam a assumir, começam a desaparecer, Pai Todo-Poderoso, através do Salmo 91, que diz que o Senhor nos levará, do laço. Então, Senhor meu Deus, eu te peço, agora, livre esta pessoa, de todo o laço, de toda a armadilha, do inimigo. Senhor meu Deus, livre esta casa, livre esta família, livre esta pessoa, do homem mau, do laço do homem maligno, do homem fraudulento, do homem salteador, livre esta pessoa, da bala perdida, do homem sanguinário, do assalto, do acidente, guarda a entrada, e guarda a saída, de casa, coloca teus anjos, acampado, em volta desta pessoa, ao sair de casa, e ao chegar, em nome de Jesus, e o que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa, a sobra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio, pois Ele te levará, do laço do passarinho, e da peste perniciosa, cobrir-te-á, sobre as suas pernas, e sobre as suas asas, estará seguro, a sua verdade, será um escudo bloqueio, não te assustará, ao terror noturno, nem das setas, que voa de dia, nem da peste, que se propaga, na escuridão, nem da mortandade, que assola meio dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás, e verás, o recompensa dos ímpios, porque disseste do Senhor, é minha morada, nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque os teus anjos, dará a ordem ao teu respeito, para te guardarem, em todos os teus caminhos, e ele te sustentará, nas tuas mãos, para que não tropece, com teu pé, em alguma pedra, pisará-lhe em um áspide, e calcarás o pé, do filho do leão e da serpente, porque então, encarecidamente me amou, também lhe valoei, e poloei no alto retiro, pois conheceu meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, lhe valoei, e o glorificarei, e dali ia por doze dias, e lhe mostrarei, a minha salvação, e eu declaro, que esta pessoa, não vai tropeçar, e eu declaro, que esta pessoa, não vai cair, e eu declaro, que as pensas do Deus Todo-Poderoso, estarás descendo derramado, sobre esta vida, levanta a tua mão direita, erga a tua mão direita, agora por favor, e eu quero que você repita comigo, de novo estas palavras, você vai repetir, com suas palavras, ou então através da sua mente, ore assim comigo, e o que habita, no esconderejo do altíssimo, e descansa, a sobra do onipotente, diz o Senhor, é o meu refúgio, é o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio, pois ele te levará, do laço do passareiro, e da peste penenciosa, cumprir-te-á, com tuas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é um pavês, e escuro, não te assuste, ao terror noturno, nem da certa, que voa de dia, nem da peste, que se propaga, na escuridão, nem da mortandade, que assola, ao meio dia, caia mil ao teu lado, e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, tu falarás, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do altíssimo, a tua morada, e o mal te sucederá, e praga nenhuma, chegará a tua tenda, porque os teus anjos, dará ordem ao teu respeito, para que te guarde, em todos os teus caminhos, e ele te sustentará, nas tuas mãos, para que não tropece, com o teu pé, em alguma pedra, pisará-lhe um áspide, e calcarás o pé, do filho do leão, e da serpente, porque então, encarecidamente me amou, também lhe avaluei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, lhe avaluei, e o glorificarei, dali-ei a abundância de dia, e lhe mostrarei, a minha salvação, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, a vossa vontade, assim na terra, como no céu, e o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livramos do mal, pois teu reino, é o poder, e a honra, e a glória, para todos sempre, e você diga, amém, e você diga, graças, a Deus, e eu tenho certeza, que se você, tomar posse, desta poderosa oração, e eu quero te dizer, que se você, tomar posse, desta oração, e de todas as pensos, da oração do Salmo 91, e da proteção, e da cura, e libertação de Deus, que agora, estão sendo derramadas, sobre a sua vida, e sobre a sua casa, e toda a sua família, e eu volto a repetir, e se você conseguir, ver e ouvir, esta oração, por sete dias, pois o número sete, é o número, da perfeição de Deus, e se você puder, neste canal, você vai procurar, por esta oração, ou por uma outra oração, do Salmo 91, estará vendo, e ouvindo, pelos próximos, sete dias, e se será, muito bom para você, depois você vai estar, contando aqui, no nosso comentário, o seu testemunho, eu sei que serão muitos, e eu quero lhe pedir, para você, enviar esta oração, para seus amigos, e seus familiares, através de compartilhar, pois, quantas pessoas agora, não estão precisando, das grandes pensos, e da proteção, do Senhor, através do Salmo 91, que está sobre, a sua vida agora, compartilha, para seus amigos, e seus familiares, para que todos eles, sejam, abençoados, e também, eu gostaria de te pedir, se não for inscrito, no nosso canal, que se inscreva, agora mesmo, você estará recebendo, orações diárias, aqui no Youtube, deixa escrito, eu creio, e tomo posse, da cura, e libertação, para mim, e para minha família, também quero pedir, para você, deixar o seu like, e o seu gostei, pois nos ajuda, do engajamento, e ajuda muito, este vídeo de oração, que Deus possa te abençoar, poderosamente, e Deus a manifestar, a sua cura, e libertação, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e toda a sua família, receba, as bênçãos de Deus, e seja, abençoado, poderosamente, até o próximo vídeo de oração, xalão, abençoado, 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 abençoado,